Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. Hoje eu vou estar respondendo ao desafio que foi feito pelo canal da Eli. Bora comigo para o vídeo? Roda a vinheta! E a primeira perguntinha que foi feita pelo canal da Eli foi O que mais te irrita em alguns youtubers? O que mais me irrita em alguns youtubers é que eles são enrolados para falar. Às vezes demora minutos e minutos no vídeo e não responde ou não fala aquilo que a gente está interessado em saber. Segunda pergunta O que você acha das brogueiras que falam e não cumprem? O que eu acho? Às vezes elas podem até falar que vai fazer um vídeo ou alguma coisa assim E não cumprir por quê? Porque na vida da gente tem imprevistos, né? Neste ponto eu entendo elas Porque muitas das vezes a gente fala que vai fazer Ou passa do dia, né? A gente acaba esquecendo Ou o tema não é mais aquele para estar falando Mas é bom a gente manter a palavra Mas quando não dá, eu acho que não tem problema nenhum Porque ninguém é perfeito, né? Terceira pergunta Você conhece alguém que já fez isso? Sim, conheço bastante gente que já fez isso Eu, inclusive, também já aconteceu De eu prometer e não cumprir por quê? Porque às vezes eu esqueço, né? Pode acontecer que no dia não dá pra gente cumprir aquilo que a gente prometeu Então eu conheço sim Não fiz por querer, mas já aconteceu De eu prometer alguma coisa e não cumprir no dia e nem na hora Quarta pergunta Você acredita que o crescimento vem do esforço? Sim, eu acredito sim Se a gente não se esforçar pra crescer Ou pra fazer qualquer coisa A gente não vai pra frente Então eu acredito sim Que o crescimento da gente Tanto físico, mental e profissional Vem do nosso próprio esforço Quinta pergunta Você considera os seus vídeos bons? Eu considero meus vídeos bons Só que tem um porém Eu quero muito melhorar cada dia mais, né? Porque é muito bom a gente aperfeiçoar tudo aquilo que a gente esteja fazendo, né? Então eu acredito que meus vídeos estão bons Sejam bons meus conteúdos Mas eu pretendo melhorar cada dia mais Sexta perguntinha Você acha que seus conteúdos agregam valores? Sim Sim, por quê? Porque quando eu tô fazendo a limpeza da minha casa Porque meu canal é de vlogs, né? É limpeza É um pouquinho de tudo Ali eu tô ensinando, né? Aquelas meninas que estão casando agora Não sabem limpar uma casa ainda Então ali eu considero que meus vídeos agregam valores sim Porque ali eu tô explicando, ensinando Alguém a tá fazendo alguma coisa, né? Ou até quem já sabe, né? Procura uma dica ali de misturinha milagrosa Alguma coisa assim E eu tô ali indicando Então eu acredito que agrega sim Uma perguntinha Qual a principal característica que um youtuber tem que ter? Eu acho que a principal característica é o quê? É o caráter, né? A pessoa ser honesta Ser sincera E ser transparente Falar aquilo que ele vive Aquilo que ele sente, né? E é isso que eu acho E pessoal, tô olhando aqui pra baixo Porque eu tô com o meu caderno aqui Né? Com a minha colinha das perguntas Por isso que todos os momentos, né? Eu olho pra baixo Oitava pergunta Você acha que a arrogância sobe a cabeça? Sim, eu acho sim Quanto mais a pessoa vai crescendo Não digo todos, né? Mas alguns Conforme vai crescendo na vida Ela começa a ficar arrogante, né? Esquecer de onde ela veio Eu acho muito importante A pessoa não esquecer das suas origens, né? Mas sobe sim pela cabeça A arrogância sobe sim Tua pergunta Se você tivesse uma empresa Em qual youtuber iniciante Você procuraria para estar com você? Eu não procuraria nenhum youtuber Se eu tivesse uma empresa Eu colocaria os meus filhos O meu esposo Pra estar ali lado a lado comigo Não um youtuber Ou qualquer outra pessoa Décima e última pergunta Você já viu alguém Passar informação mentirosa ou falsa? Sim Já vi muitas fake news, né? Que eles falam Muita gente passando informação falsa Mas é sempre a gente pesquisar, né? Pra ver se aquela informação Que estão dando na internet É verdadeira Porque eu já vi Já vi, né? Em jornais, assim Notícias, né? De pessoas que mentiram E pessoas inocentes Pagaram, né? O preço Por mentiras De terceiros Então é sempre bom A gente tá Pesquisando E vendo se aquela informação É verdadeira Agora, meninas Eu respondi As dez perguntinhas Que o canal da Eli Fez pra mim, né? Que ela me desafiou Vou deixar o link dela Aqui abaixo Na descrição Deste vídeo E vou tá desafiando Também Três canais O primeiro canal Que eu quero desafiar É da Verô Lara Ela é a Verônica Do canal Verô Lara Espero que ela aceite O segundo canal Que eu quero tá aqui Desafiando É o da Michelle Weistarp E espero que ela também aceite Vou deixar o link Delas aqui abaixo E o terceiro canal Que eu quero tá desafiando É a Aninha Rocha Rocha Meninas Agora é com vocês